Chegamos nos últimos dias da nossa viagem para o Atacama. Depois de fazer vários passeios incríveis, ainda faltava alguns lugares muito importantes para a gente conhecer. O cansaço das caminhadas e da viagem já estava chegando, mas a energia desse lugar é algo indescritível. Começa agora o nosso terceiro episódio aqui no Atacama. Essa é uma viagem super especial que a gente está fazendo junto com Aventuras Viagens. Que sempre faz roteiros incríveis para a gente, então vocês têm que conhecer. Hoje não vai ser diferente, a gente vai para o Vale da Morte. Vale da Muerte. Ou Vale de Marte, que é o nome oficial, na verdade, do passeio. A gente já está aqui agora no nosso terceiro hotel. A gente está no Explora Atacama. Se você não sabe que a gente está ficando em três hotéis diferentes, então você tem que assistir o primeiro e o segundo episódio. A gente está conhecendo três lugares diferentes aqui no Atacama para mostrar para vocês três lugares que trabalham junto com Aventuras Viagens, que é a nossa grande parceira. E agora a gente está indo para o Vale da Morte. Bora! Vale de Marte. Vale de la Muerte. Gosto mais do mundo. Vale de Marte. Parece que isso vai ser útil. Aqui começa o nosso passeio pelo Vale de Marte. Está ventando bastante, mas eu vou tentar ir só de camisa. Eu já estou ofegante aqui. Vamos embora. Subir na areia macia é ruim demais. Que bom que você falou por mim, porque eu estou até sem fôlego aqui. Vamos lá. É agora que eu morro de vertigem. Mas olha que divertido. Muito legal. A galera está se divertindo lá. Pode descer? Bora. Tchau. 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 Cara, o Atacama é surreal! Surreal mesmo! Olha isso! Eu vou achar areia daqui a uns três dias, hein? Tipo, o meu ouvido. Acordamos hoje sete horas da manhã para fazer um trekking nas termas de Puritama. E, para quem não sabe, este vai ser o nosso passeio verão, onde vamos poder usar biquíni, onde vamos poder entrar na água. Água quente, né? Água quente, claro! Apesar da indumentária aqui. Estamos de biquíni e vamos nadar um pouquinho hoje. Vamos andar duas horas e meia para depois termos a recompensa das águas quentes. Isso aí! Então, vambora! A gente chegou aqui agora numa vila que chama Guatim. Guatim! Uma vila pequenininha e aqui começa a nossa caminhada até as termas de Puritama. A gente recebeu bastões. Eu adoro. Sempre quando tem bastões é mais divertido. Sinal de que vai ser divertido. É. 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 Tô me sentindo melhor agora. Minhas orelhas pararam de doer e beber água faz bastante diferença também. O for e o volta, né? Volta porque você sobe e desce, sobe e desce. Então não é só... A primeira camada de roupa já foi embora já. A minha é leve, eu aguento ainda. A minha é leve frio, né? Não é só cortamento. Eu sou friorento. Acabamos de atravessar o rio. Agora faltam dez minutos para a gente chegar nas termas de Puritama. Chegando nas termas a gente vai pegar a temperatura da água em torno de 28, 32 graus. Tudo isso? Tudo isso. Vai ser maravilhoso. Mal posso esperar. Chegamos! 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 Quando eu aprendi a mergulhar de óculos escuros, gente, é quase um óculos de... Eu enxergo melhor na água com ele. E aquecida, né? Porque eu tava morrendo de frio quando eu saí, ainda mais que molhei o cabelo. Eu adorei! Mas aqui gente, a gente super recomenda, mas fica bem mais legal se vocês fizerem a trilha de cinco quilômetros antes de entrar na água. Até porque vira uma recompensa para o esforço todo. Exatamente! É muito bom! Bora pro hotel então! Bora! Então, vamos conhecer o nosso hotel. O nome dele é Explora e ele tem um clima todo rústico, parece até uma fazenda. Parece uma fazenda. Então vamos dar uma volta? A gente vai conhecer o hotel. Agora nós vamos para o nosso último passeio da viagem. Último passeio, já tô com saudades. Também, mas eu confesso que eu tô meio acabada já. Vamos pegar o restinho da energia e ir pro último passeio. É o último que sobrou, assim ó. É o último fio de energia que sobra. Mas você sabe que a gente vai ter que voltar aqui, né? Tem vários lugares que eu fiquei com vontade de ir, que são mais difíceis. Sim. Eu queria muito ter feito um trekking de vulcão. Isso. E alguns lugares que estavam fechados, né? A gente quis ir nas lagunas escondidas, falaram que estava fechado. No salário de Tara, falaram que estava fechado. Então, esperamos voltar para ver esses lugares. Voltaremos. Último trekking. Vale do arco-íris. Bora! Nossa viagem estava chegando ao fim e era inevitável pensar o tanto que foi incrível conhecer o Atacama. Esse lugar com paisagens tão diferentes e tão bonitas fez muito bem pra gente. As mesmas alterações de cor que tem aqui, nessa pedra e o que a gente pode ver nas montanhas também. Por isso que chama Vale do arco-íris. E andar no meio dessas paisagens fez a gente se sentir parte dessa natureza. É uma sensação muito boa de estar vivo e de querer viver mais e mais. Tem um cheiro muito bom. Parece esses remédios pra gripe, pra desentupir o nariz. E é por tudo isso que o Atacama se torna esse lugar tão incrível que todo mundo tem que conhecer um dia. Não canso de ficar louca com as paisagens desse lugar. É um mais bonito do que a outra. Com esse lindo vale a gente encerra a nossa grande trip aqui. pra presente do Atacama. Legal demais. A gente quer agradecer a Aventuras por ter trazido a gente e a todos vocês que acompanharam até agora o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. E a gente se vê na próxima trip. E segura aí que se a gente tiver feito fotos de astronomia elas vão aparecer agora pra vocês. umaocketica. Eu tô com quem? Eu tô com quem? Eu tô com quem? Se inscreva no canal